E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu cortei o cabelo e hoje eu tenho um desafio aqui pra alguém. Hoje eu tenho um desafio, e é um desafio sim de felicidade, né? Porque eu tô feliz por essa pessoa, mas eu desafio ela. Você, Braia, agora sim, Braia. Braia! Será que você vai aguentar agora? Agora eu quero ver. Braia, o desafio com você é o seguinte, irmão. O Braia, galera, que é o Bruno, no caso, apareceu aqui no canal esses dias. E ele queria vender o TT dele pra mim, você lembra? Você queria vender o TT pra mim, né? E acabou que nem conseguiu vender o TT. Não, não, tá em casa, esperando o novo comprador. E agora ele chegou aqui em casa com o carro novo dele, tá ligado? E eu falei, ô Braia, Braia, tem um desafio pra você aqui, mano. Porque o carro dele, velho, esse carro aqui, cês já até conhecem aqui no canal. Porque eu vi um bem parecido na loja. E olha a nave que o Bruno pegou. Olha aí, Porsche 911, mano. Ô, Braia, agora sim, né? Pode brincar, né? Porque, ó, aí aqui... Já conhece o carro por dentro? Ó, conheço. Olha a garagem de casa, o jeito que tá, mano. Ó, essa garagem aqui tá bonita, hein, nego? Pode ir. Essa garagem tá bonita, hein? Quem faz mais barulho, será? Não sei, mano. Ô, Bruno, dá uma ligadinha pra nós ver, mano. Vamos ver. Já tá com o motor quente aí? Ah, aqui já, né? Aqui tá? Aqui não, aqui tá frio. Vamos fazer mais barulho, equivocadíssimo, velho. Hã? É. Vamos ligar antes. Cadê a chave do Corvette? Vamos ligar antes. A chave do Corvette, tá aí dentro? Não sei, dá partida lá. Aqui, a chave do Corvette. Não, vamos dar uma ligadinha aqui. É a primeira partida? É a primeira partida do dia, porque senão vai ser... Vai ser roubo, né? A primeira partida do dia é o negócio, né, mano, velho? Vamos esperar ele abaixar. Hã? Vamos esperar ele abaixar. Vai baixar, vai baixar. Vai baixar, não é? Vai baixar. Ó o Roco, Jack. Fala aí, cachorro. Hã? Fala aí. Ô, Jack. Sabia que o Bruno tem uma pang, né? O que você acha? Quer conhecer ela? Quer conhecer a pangzinha do Bruno? E, Cássio, tem uma pangzinha, não tem? Tem. Não, é a namorada dele, filho. Vou trazer pra ele. Não, mas você não apresenta aqui pra ele? Amanhã eu trago. Mano, eu quero ver se ele traz mesmo, porque o Jack tá precisando da namorada, né, Jack? Fala aí, Jack. Hã? Liga aí. Liga aí esse trem. Vamos ver. Ó, já vou vindo aqui de trás, só pra ouvir o ronco, hein? Ô, Loco, Brian. Ó o Jack. Tá, pega. Ó o vizinho. Vizinho, viado. Ó o vizinho. Meu Deus do céu. Nossa senhora, vai tá perto. Meu Deus. Seja vizinho. O vizinho, viado. Não, para, mano. Para, mano. Já deu treta. Se ele tá dormindo agora, ele acordou, Vi. Nossa, mano. Ô, Vi, eu vou acordar. O bagulho tá derrando, hein, tio? Original ainda. Hã? Original ainda. O escape dela é original? Original. Sério? Só no esporte mais, no esporte. Normal. Nossa, mano. Acho que aquela que eu gravei lá, 992, ela tá de escape com um esportivo, né? Tá, aquela lá tá com escape barulhento, hein? Mano, mas eu acho que o barulho do jeito que tá, a sua, assim, tá mais legal. Então, eu também acho. Eu só não sei se fica legal colocar nessa aqui, porque aquela é a nova, do M20, é o 992, né? Aham. Essa aqui é há um ano atrás. Mas, não sei se fica o mesmo barulho, mas eu gostei muito do barulho da branca lá e dessa aqui também. Eu acho que não vou mexer. Essa aqui não tem nem o que falar do barulho, né, galera? Deixa eu anotar aí, de 0 a 10. Uma notinha de 0 a 10, né, Jack? Fala aí. Ô, o negócio merece até nós dar um rolê, né? Vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê com os carros. Vamos dar um rolê aqui, Manai. Vamos? Vou abrir. Vamos colocar na rua os dois carros. Vamos de corvetão e vamos de corte dar um rolê. É, o Braia e o Paul, cara. O que tá acontecendo aqui? Isso, o Braia e o Paul, cara. Galera, ó, vamos ligar o que o Brabo de novo, né? E... Aqui é o Corvete, ó. Olha aí, ó. Vai, o Chionca, filho. Corvette, Chionca, Zé, vai. Detalhe, eu tô desafiando ele por quê? Os cavalos tem o Porsche. 370 mais o Speed Buster. 370. O Corvette tem 460. Só que o Porsche leva uma vantagem muito grande em estabilidade comparado com o Corvette. Mas aqui é mais leve. Eu acho que ele é do quê, Jack? É, o capô dele. Isso aqui é de alumínio, entendeu? A gente amassou já, né? Carrupa. Isso aqui não pesa nada. Isso aqui é pesado, perde. E aí eu pensei o seguinte, mano. Da gente pegar e ir do autódromo pra fazer esse teste. E também colocar até a CB1000 no meio, né, Bruno? Eu falei assim, não, será que a CB1000 leva algum dos carros aqui? Porque a CB1000 é forte. A CB1000 anda muito também. Acho que ia dar uma briga boa, sabe? Dá uma aceleradinha aqui no meu também, né, pra... Vai? É, lógico. Então eu vou ali atrás, então. Me jogou pra trás, rapaz. Vamos aí, Gui. Eu tava ali atrás, não. Eu até cair pra trás. Você gosta, né? Você gosta, né? Vamos dar rolezinho, galera. Agora foi, fi. Olha aí, rapaziada. Tamo no rolê. E, mano, a Porsche Zona do Bruno assovia, velho. Uma agulha assovia, mano. Essa Porsche tem um motor 3.0 biturbo. E com 370 cavalos. O negócio é forte, galera. O negócio ali é forte, mano. Então, o autódromo ali deve dar uma luta boa, hein? O autódromo, não sei. Deve dar uma briga boa. No autódromo, hein? Pensou? Mano. Eu boto bastante fé no Corvetão, tá? Ano no desanimo do Corvetão, né? O Corvetão é forte. 460 cavalos. Motor 6.2. Motor 6.2 é mesmo. 6.2 é o motor do Corvetão. Só que não é turbo, tá ligado? Não é turbo. Não tem turbo. Mas tem 460 cavalos, né? Sem turbo, imagina se tivesse. Olha lá. Bora, anda junto, velho. Anda junto. Dá uma esticadinha. Isso aqui vai longe, hein? Se acelerar mesmo. Tem que ser no autódromo. Caralho! Que soco que deu! Tem que fazer um teste no autódromo, hein, mano? Mano, que soco que deu, né? Deu um soco muito forte. Deu um soco muito forte, ele falou. Eu não entendi, mano. Eu acho que deve ser no tranco na hora dele acelerar, sabe? O Bruno acabou de pegar esse carro, mano. O Brian. Então ele tá ali. Tá prendendo ainda. Ó. Nossa, cê é louco, mano. Cê tá doido. O bagulho puxa, hein? O negócio puxa bonito, hein? Agora eu quero ver, mano. Se ele vai aceitar meu desafio. Quero ver se ele vai aceitar meu desafio, tá ligado? Quero ver se ele vai aceitar meu desafio. De ir no autódromo. Quero ver, Bruno. Cê vai aceitar mesmo. Quem tá vendo o Bruno retrovisório aí? Aí, Bruno. Seu lugar. Vamos no retrovisório, Bruno. Seu lugar. Mas não vai fazer esse teste no autódromo, né, galera? Porque na cidade não dá. Duas super máquinas, assim, ó. Tô com cuidado. Tô com cuidado com si. E, mano, pode vir, Bruno. Pode vir. Se ele aceitar meu desafio, tamo junto, filho. Tamo junto. Se ele aceitar meu desafio, vai estar junto, quer ver? Ó, vamos filmar a cara dele. Ô, Bruno. Oi. Se você aceitar meu desafio, eu tô dentro, filho. Cara, eu tô junto. É? Vai dar uma briga boa. Cala, eu tô vendo a regra, não. Eu acho que puxa muito forte. Hã? Puxa muito forte. Será? Puxa. Eu acho que não puxa igual a Corvetão, hein? Antes, hein? Eu acho que não puxa igual a Corvetão, não, hein? Vamos parar no posto, tá pra acessar. Vamos, vamos. Puxa. Olha, são pancadas, hein, rapaziada? Olha, são pancadas. Duas naves, hein? Duas naves no rolê. Mano, fico muito feliz pelo meu amigo das conquistas dele na vida, sabe? Porque um carro desse, mano, é um sonho, velho. Um carro é um sonho. Até um tempo aí, onde que eu me lembro, o Bruno não tinha nada, sabe? E venceu na vida, hein, moleque? Olha o carro que o moleque tá andando, vai. Braia. Sou Braia. O Braia versão Londrina. Vai colocar uma pódio ali, hein? Abastecendo uma pódio. Abastecendo uma pódia, eu tô como? Vamos ver como que eu tô. Eu tô feita também de gasolina ali, ó. Olha a minha gasolina ali, ó. Tá indo pro saco ali, ó. Tão vendo? Então, sai daí, que a minha caminha enroscou aqui dentro do volante. Eita! Eita, eita. Tá abastecida? Tá. Aí sim. Pode agora. Pode? Pode. Agora tá no veneno, irmão. Mas pra aceitar ou não vai ver o desafio, velho? Cara, eu quero aceitar e eu quero ver o que vai acontecer. Que dia que a gente vai fazer? Que dia, que dia? Será que a gente consegue alugar o hotel, a manhã? Consegue. Será? Consegue. Vamos falar com os caras lá, mas não é consegue. Vamos tentar mesmo? Vamos. Então vamos. O que você acha que vai dar? Mano. Na verdade, não. Eu acho que vai dar corvette, hein? Ah, tá puxando do seu lado, seu malandro. Acho que vai dar corvette, mano. Então vamos ver. Não, sério, mano. Vai dar o pé de manga aqui, vai dar a mara ali. Tipo assim, o pai aqui, no toque do corvette, o corvette leva. O corvette leva. Mas você sentiu ali, né? No toque aqui, o corvette leva. Não, eu vi o bagulho. Você sentiu, ele pula igual o gato, você viu? Anda junto, entendeu? Mano, falei aqui pra galera que eu tô muito feliz por você. Você gostou, né? Fala de verdade. Você é um cara que tá vencendo na vida, velho. Porque um carro desse é um sonho, né, Bruno? Mano, não sonho. É um sonho, velho. Às vezes é um choque de realidade, né? É. Às vezes eu acho que você tá onde um bilhão, pra vencer a verdade. Claro. Eu achei que ia ter arrepiar, falei aqui. Você olha aqui. Olha lá, o cara tá arrepiado, moleque. Eu achei que ia arrepiar, nego. Tá arrepiado mesmo. Mano, parabéns, velho. Vamos dar mais um rolê? Vamos andar aí? Vamos, vamos, vamos. Vamos pro disco, vamos. Vamos, vamos. Tem que lavar meu carro, uma cor da roda, velho. Tá sujo, hein? Pelo amor de Deus, velho. Vamos andar lá no outro. Vamos, vamos. Aí. Vamos fechar esse aqui. Mariba. Dá uma aceleradinha aí, peraí, velho. Caramba. O carro dele é muito louco, mano. O negócio é muito louco mesmo. Ó. O pervetão do nada, o giro some. É meio esquisito, né? Tem hora em seguir. Ah, você é? Você tá doido? Vamos ver, vai não? Stress. Top, mano. Praia. Você é louco, mano. Olha que delícia. Eu nasci pro teto aberto também, hein? Tá ligado? Sem o teto. Nesse solzinho assim já tá gostoso. Porque o tempo tá bem feiozinho. Agora, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos botar lá em casa. E, segundo ele, ele não gostou do meu desafio. Então, agora eu quero ver. Vai dar um desafio! Você sabe, eu tenho certeza que tá curioso, igual eu. Não, Corvette. Corvette. Vai dar Corvette, Bruno. Será? Eu acho que vai dar Corvette. Vamos botar, cara. Tá brincado. Vai dar Corvette. Vou atrás do autódromo pra nós. Beleza? Não, a gente pode abrir. Vamos abrir uma janelinha, ó. É, pras pessoas votar? Uma janelinha? É, ó. Quem que vocês acham pra ganhar? Quem que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Quem que vocês acham que leva aqui dos dois carros? Bom, vamos ensaiando esse vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram do Braia também. E vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Oui. Oui.